Vamos embora! Simbora pro seu João das bichas do brega! Caprichadorinha! Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha praqueles balões de cor E lá do céu vai subindo Olha pro céu, meu amor E o que? Veja como ele está lindo Olha praqueles balões de cor E lá do céu vai subindo Foi uma noite igual a essa E com o teste o meu coração O céu estava azul em festa Hoje era noite de São João Havia balões no ar O sol de baião no salão E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor E o que? Veja como ele está lindo Olha praqueles balões de cor E lá do céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Veja pro céu, meu amor E lá do céu vai subindo E lá do céu vai subindo E no terreiro do céu vai subindo E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor